Mais de 5 milhões e meio de brasileiros já foram vacinados contra a gripe. O balanço foi divulgado no último sábado, dia D de mobilização. Até agora, quase 600 mil crianças foram vacinadas. Mais de 300 mil gestantes e 3 milhões e meio de idosos também tomaram a vacina contra a gripe. Foram imunizados também quase 60 mil indígenas, 665 mil doentes crônicos e 14 mil presos. 69 mil mulheres que deram à luz há menos de 45 dias e mais de 432 mil profissionais de saúde também receberam a vacina. A campanha vai até o dia 26 deste mês e a meta é imunizar mais de 31 milhões de pessoas em todo o país.